O Cesar Black sendo jantado, mas agora não é pela Marcia Fu, agora ele é jantado com farofa pela nossa querida Jaqueline, né, com quem ele vem quebrando o pau aí há duas, três semanas. Jaque, vai lá, mastiga, mastiga o Cesar Black que eu quero ver a cobra fumar. Vai lá, Dani. Esse daqui é o Black, eu vou queimar o filme do Black hoje, gente, pelo simples fato, veio uma mensagem pro programa externa e eu achei muito... Isso é ser soberbo, isso é ser soberbo. Que mensagem foi? Mensagem que até o programa proibiu da gente falar. Que mensagem foi? Só que quando a Jennifer, ela foi eliminada, ela te deu vários adjetivos ali, isso não sei se é ela se recolocando, se é sobre o jogo. E eu percebi aquele dia que ela tava muito mal, era uma pessoa assim que eu queria que saísse do jogo, mas o meu lado humano ali me tocou um pouquinho mais. Quando você falou bem assim, vamos trocar todas essas placas por ser cancelada. Você acha que ela é melhor do que você? Que veio outras coisas que eu não vou usar aqui referente ao paiol? Aquilo ali, pra mim, é você ser soberbo. Você sabia que não poderia citar aquilo ali do programa? Você usou aquilo ali pra ferir mais ainda uma pessoa que tinha acabado de sair do programa? Isso sim, eu acho uma atitude soberba, isso, entendeu? Porque você já sabia da palavra e você usou os adjetivos, tanto é que ela mudou o comportamento. Mudou o comportamento e ficou nítido pra casa inteira. Várias pessoas estão saindo e estão dando vários adjetivos para o seu grupo. E eu tô analisando os adjetivos conforme aqui. E o meu posicionamento do jogo me faz tanto me afastar e me recolocar no jogo. Eu não sou obrigada a dar bom dia pra uma pessoa e ficar abraçada com ela na festa e de sorrisinho pra lá e pra cá, sendo que a pessoa me achou valha, sendo que a pessoa me dá vários adjetivos, sendo que as pessoas me acusam o tempo todo que eu sou um personagem, que eu vim aqui só pra me aparecer, que eu vim aqui fazer VT, que eu sou um papel e que o tempo todo eu tenho que ficar provando quem eu sou. Então, assim, referente ao que o Yuri falou, isso é um exemplo de ser soberbo. É você saber de uma informação e usar aquela ali pra ferir a pessoa. É isso. Pra mim, você é um boy lixo, que você humilha, assim, ela, e eu falo isso olhando na tua cara, porque eu não vou ficar do lado dela. Boy lixo, meu amor, você sabe o que é boy lixo? Então, eu vou abrir parênteses. É uma pessoa que faz o que você faz com ela, que você sabe que ela gosta de você e você maltrata. Tem várias atitudes, entendeu? Tem várias atitudes. Isso é a minha opinião, meu amor, eu não sou obrigada a ser amiga dela e ficar do lado dela, vendo as suas atitudes de boy lixo, entendeu? Humilhando a pessoa, entendeu? O tempo todo, sabendo que a pessoa gosta de você. E essa é a minha opinião, pra mim, você é um boy lixo, eu não vou ficar do lado de boy lixo porque eu gosto dela, ela é minha amiga e não é sobre você, não é sobre ela, não é sobre ninguém. É sobre o que eu vejo, entendeu? Se você quer uma pessoa do seu lado, seja amiga, seja namorada, seja o que for, trate feito uma princesa. E pra mim, você sabe o que é que você é? Um boy lixo que não trata uma mulher conforme ela merece, tá, meu amor? É isso. Não, eu vou falar, você não vai sair dessa, não. Fala, fala. Você não tem argumento contra mim, cara. Você levantou um bocado de bobeira. Novamente, quando for tratar de algum assunto, trate da sua vida. Que você tem um cara aqui do seu lado e você quiser falar alguma coisa, fora de dar relação de vocês. Não vinha com coisa que você nem sabe. É o que eu vejo, meu amor, não é o que eu falo. Não vou deixar, eu vejo. É o que eu vejo. Você não vê no hábito da sua falta de educação. Você também tem um sempre. Eu não interrompi você, meu amor. Tá aí, né? Boy lixo, né? Na realidade, o boy lixo, pelo que eu saiba, né? É aquele cara que não respeita as mulheres, é aquele cara que se aproveita de mulheres, é aquele cara que manipula mulheres, é aquele cara abusivo, é aquele cara tóxico e tal, né? Eu acho que essa fala se aplica ao Cesar Black dentro do jogo, pelo que ele vem fazendo com a Kali. Então, eu acho que boy lixo é uma expressão que cabe ao Cesar Black pela manipulação que ele tem feito com o jogo da Kali. Ele sabe que ele não tem nenhum interesse físico, nenhuma atração pela Kali, mas ele a quer sempre perto para ele poder usar como a pecinha de xadrez do jogo dele, como a peão do tabuleiro dele para as estratégias que ele monta. Essa que é a grande realidade. Então, a Jaqueline não exagerou. O boy lixo se aplica ao Cesar Black pelas atitudes que ele tem dentro do jogo. Aqui fora, eu não conheço ele, né? Porque o Fefito uma vez me chamou de boy lixo quando eu participei da grande conquista e eu fiquei extremamente revoltado, né? Porque não se aplica a mim. Pode me chamar de tudo, encrenqueiro, barraqueiro, folgado. Isso aí eu aceito. Falar que não gosta de mim, do meu jogo. Agora, o boy lixo, pelo que eu fiz dentro da grande conquista, não se aplicava. Por isso que eu falei poucas e boas para o Fefito quando eu saí e tomei conhecimento do que ele havia falado para mim. Aliás, falar da distância, porque na minha cara ele não tem coragem de falar. Isso aí não resta dúvidas. Diferentemente do Cesar Black, o dele tem enredo para chamá-lo de boy lixo. Porque ele fica aí nessa história de manipular a Kali. Essa que é a grande realidade, né? Então, Cesar Black foi jantado mais uma vez. Aliás, todas as dinâmicas de apontamento têm sobrado aí para o Cesar Black, porque ele é o único, de fato, ali junto com a Alícia, né? Que briga com a Márcia Fu, que enfrenta, de fato, o pessoal do Pôr do Sol. Ele enfrenta um por um. Mas isso não é um mérito para ele, é um demérito, porque ele está enfrentando justamente os queridinhos do público. Está se queimando e está se afundando cada vez mais. Essa que é a grande realidade. Deixa eu só ler o pessoal.